Vou fazer uma filmagem aqui do centro de Madrid, na rua Porta do Sol. Meu amigo Quiero vai falar alguma coisa pra vocês aí. Olá. Em espanhol. Madrid é muito bonita. A cidade. Há muita gente. Muita gente. Olá. Muitos nachos. Libre. Madrid. Espanhol. Inglês. Palazzo. Tabaco. Pollo. Paz. A los hilos populais. Kids. Ritmo. Pollo. Pollo. Espanhol. Guento. Pollo. A CIDADE NO BRASIL Um abraço e até a próxima!